Nesse ano, a Secretaria de Mobilidade de Goiânia já registrou 89 acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo. Um relatório da pasta mostrou que uma parte dessas batidas foi provocada porque o profissional não viu o outro veículo, que estava no chamado Ponto Cego. O Hamilton já viveu uma situação assim. Não foi muito grave porque eu escutei o barulho da pancada que o motociclista deu e freiei. Quando eu falei que eu parei o veículo, eu pude ver que ele já estava bastante machucado no chão. Aí eu chamei o socorro e ele foi socorrido. Não houve morte no caso desse acidente porque ouvi o barulho, mas vê e não vi. Motorista há mais de 20 anos, ele conta que isso é frequente. O motociclista, principalmente, são os que mais entram na lateral do veículo, ele acha que você está vendo ele pelo retrovisor, mas ele está no ponto cego. Quando a gente faz uma conversão à direita ou passar num ponto ou virar numa rua, simplesmente você acaba barroando ele, derrubando e a roda da tração já vem imediatamente para passar em cima da pessoa. Você não está me vendo porque eu estou no exato ponto cego desse ônibus. Pode ser pedestre, ciclista, motociclista, motorista de carro de passeio e até de carreta. Todos ficam invisíveis para o motorista. Isso acontece por conta da dinâmica do retrovisor, que não consegue refletir todo o campo de visão do condutor. Todo veículo automotor possui um campo cego. Existem veículos que possuem o campo cego menor, outros o campo cego maior. Quanto maior o veículo, maior também é o campo cego e pontos cegos. A própria dinâmica do veículo faz com que em alguns pontos não é possível que o condutor tenha visão total de tudo aquilo que está ao seu redor. Como forma de alertar os usuários das vias e diminuir esses acidentes, a Secretaria de Mobilidade, em parceria com a CMTC e RMTC, lançou a campanha Campo Cego. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Nós estamos aqui para mostrar a cada cidadão a responsabilidade que ele deve ter no trânsito como parte de cidadão, seja de pedestre, seja de ciclista, seja motociclista, motorista. A razão que ele tem, ao momento que ele está na via pública, toda atenção deve ter, toda atenção de cada um da sua parte. A campanha faz parte das ações da Semana Nacional de Trânsito, que quer reduzir os números de acidentes em todo o país. O objetivo é plotar os ônibus do transporte coletivo com esses adesivos de alerta. Vamos ter um adesivo colocado, temos aí algumas cidades já demonstrando isso, grandes capitais, e Goiânia não fica de fora. Nós também temos a preocupação com o usuário do transporte público, temos a preocupação com o usuário da via pública, temos a atenção com toda a nossa preocupação no modo geral. Por isso que iremos colocar esses adesivos, as pessoas vão ver como funcionar, e com certeza todos entenderão a necessidade de termos essa atenção quando estivermos na rua. Todos os veículos que fazem a linha Eixo Anhanguera e as linhas alimentadoras receberão o adesivo. Vai começar para que a gente possa colocar em toda a frota, para que na semana que vem a gente tenha isso todo sinalizado, indicado, e mais do que isso, preservando vidas nesse trabalho da semana de trânsito, que a gente possa ser parceiro da Secretaria de Mobilidade, junto com a Prefeitura de Goiânia, e tentando exatamente isso, reduzir acidentes. Campanhas de conscientização também continuarão sendo realizadas, para que todos tenham comportamento de direção defensiva no trânsito. A gente pretende diminuir pela metade e zerar esse tipo de acidente, que a maioria é responsável pelo campo cego, do motorista do ônibus. É uma união de forças para um trânsito mais seguro. A mobilidade precisa trabalhar em conjunto, não é só o motorista, não é só o ônibus, o motorista do ônibus, mas sim o ciclista, o pedestre, o motociclista, o carro individual, todos precisam estar atentos a isso, porque no trânsito você precisa estar atento, você está preparado para poder, muitas vezes, ter realmente essa atenção no local que às vezes é um campo cego.